Primeira fase, compreendo a discussão de pareceres, a seguir da pauta, teremos aqui a discussão e a votação da proposta de emenda à Constituição nº 40. Primeira fase, designamos o relator ilustre deputado Ulisses Gomes. Consulto se a V. Exª está habilitada e emitiu o parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. Opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vamos colocar em votação o parecer. Srs. Deputados, de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Temos os projetos 939, Projeto de Lei nº 1.307, nº 1.444, nº 1.579, nº 2.790 e nº 4.609. Designamos o relator ilustre deputado João Magalhães. Consultamos se a V. Exª está habilitada e emitiu o parecer dos respectivos projetos. Sim, Sr. Presidente. Opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em votação, os projetos citados. Srs. Deputados, de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Aprovado. Temos o projeto 5.277, 5.439, 132, projeto 636, projeto 837. Vamos designar o relator. Deputado Ulisses Gomes, consulta se a V. Exª está habilitada e emitiu o parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, V. Exª. Da mesma forma, opino por dar seguimento à proposição conforme a redação final aprovada pelos nobres pares durante a tramitação, Sr. Presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão, em votação, os senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontram. Teremos o projeto de lei 4.310, segunda fase da discussão, votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Temos o projeto 4.319, 5.328, 5.330. Designamos, ilustre relator, deputado João Magalhães. V. Exª está habilitada e emitiu o parecer. Opino por dar as proposições, redação final, em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Muito obrigado, V. Exª. Em discussão ou os pareceres, agora em votação, os senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontram. Considerando que os projetos 5.413 é de nossa autoria, passamos à presidência para fazer sua votação. Deputado Ulisses Gomes, se possível. Desígnio, deputado João Magalhães. Para relatar o projeto de lei 5.413, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, que declara utilidade pública à Câmara de Dirigentes Logistas de Paraguaçu, CDL, com sede do município de Paraguaçu. Opino por dar a proposição, redação final, em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em votação, aprovado. Devolvo a palavra ao presidente Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, V. Exª. Continuando, temos o projeto 5.408, 5.422, 658, 716, 722, 723, 808, 872. Vamos designar como relator o deputado João Magalhães. Consultamos, V. Exª. Ah, perdão. Com exceção que V. Exª é o autor, com exceção ao projeto 658. Consulto se a V. Exª está habilitada e emitiu o parecer. Opino por dar as proposições, redação final, em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Vamos colocar em discussão, agora vem em votação. Srs. deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Vamos chamar o projeto 658, de autoria do deputado João Magalhães. Avoca o seu relatoria. Estou examinando aqui, estou apto para emitir o parecer. Opino também pela sua aprovação nos termos constantes. Vamos colocar em votação. Agora em discussão, em votação. Srs. deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Então, aprovado. Cumprida a finalidade da presença, queremos agradecer a honrosa a presença dos ilustres deputados Luiz João Magalhães. Determinamos a levatura da atria e convocamos para a próxima reunião. Boa tarde e obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto